O clima não está dos melhores no CT da Rubra. Desde o início do campeonato, a Napolina venceu apenas um jogo e amarga o último lugar da tabela com apenas cinco pontos. Mesmo não estando numa situação confortável, o time ainda acredita que pode sair da zona de rebaixamento. O grupo está se fortalecendo cada vez mais e acredito, tenho certeza, que nós vamos sair da última colocação e vamos conseguir a classificação. Se analisar os últimos jogos, o ataque da Rubra melhorou. Mas o importante mesmo é marcar para reverter a pontuação. Para isso, o atacante Rafael Lucas tem motivado os colegas da frente para chamar a responsabilidade e dar o melhor em campo. O número nove sempre tem a maior responsabilidade de fazer os gols. Eu já vim ciente disso e creio que estou preparado para assumir essa responsabilidade. Se a Napolina perder para o craque lá em Catalão e o Vila ganhar do Jaraguá, a chata estará matematicamente rebaixada. O técnico Arthur Neto tem uma missão muito complicada pela frente. Depois que assumiu a equipe, Arthur Neto tem feito um trabalho técnico mais intenso e, além disso, disse que está trabalhando o emocional dos atletas. E a gente sabe que o jogo de domingo é decisivo, o outro clube também, o craque, está numa situação difícil, mas a nossa é mais. Então, nós estamos trabalhando com toda tranquilidade, não só a parte física, técnica, tática, mas psicológica também.